Opa, Ednip, eu aqui. Seguindo, pessoal, eu tô um bocado desapontado com vocês, porque ultimamente muita gente tem inventado desculpa pra não correr atrás do que quer. Muita gente tá me dizendo que, ah cara, você tem que mostrar o curso por lento pra gente ter certeza disso é uma desculpa, só é uma desculpa que você está arranjando pra não correr atrás daquilo que você quer, porque você tem medo. Mas aqui tem muita gente pedindo, eu vou fazer esse vídeo aqui dedicado a mostrar o curso totalmente pro lento, mostrar todos os módulos, mostrar os bônus que eu não referi no vídeo que eu fiz antes que tá aí em cima. Vou mostrar os bônus também, porque eu não queria dizer pra vocês que bônus tão lento. Eu queria que vocês entrassem e vissem os bônus e achassem que era uma coisa boa, porque eu tinha prometido uma coisa e entregaram muito mais do que eu prometi. Mas tendo em conta que você está me perguntando muito pra mostrar o curso por lento e entrar. É isso, pessoal. Vamos ver o curso por lento agora pra mostrar pra vocês todos os módulos, quantas aulas tem em cada módulo, a finalidade do curso é ensinar vocês a criar a sua estratégia de vendas, a coleta leads é a fazer vendas através do e-mail marketing e tudo gratuito, tá bom? Lá no curso eu ensino como você pode ter um site gratuito, ter uma ferramenta de e-mail marketing gratuito, tudo grátis. Você só paga o valor do curso que tá feito, você não tem que pagar e-mail marketing, não tem que pagar nada. E ela é totalmente grátis. Os chats também são totalmente grátis. Mostro como fazer tudo passo a passo. Vai ser uma situação, vamos ter lá no computador agora, que eu vou mostrar pra você passo a passo tudo por dentro do curso, tudo que você precisa saber, com tanta desculpa que você vem inventando diariamente pra não ir à frente com o teu objetivo. Como estava a passo a passo na tela do computador, tudo que você precisa saber, pra ver o curso e ter certeza que é aquilo que você quer, se você quer atrás do que você quer, ou simplesmente quer inventar uma desculpa e deixe isso pra depois, mas calma, só tô oferecendo a cama, quem vai dormir é você. Bom, tela do computador pra te mostrar agora o curso por dentro. Bom, seguinte pessoal, já tô aqui na minha conta da Hotmart, área de membros, que é onde eu publico as aulas, tá bom? Entrando em aulas de membros, vou clicar aqui, acessar minha área de membros, eu vou ter acesso ao curso. Feito isso aqui em conteúdo, vocês podem ver tudo o que eu preparei pra vocês, tá bom? O número de páginas, isso aqui é um módulo, isso aqui é o número de aulas que está em cada módulo, é o número de aulas em cada módulo. Início da sua jornada, mindset de um top afiliado, tem três aulas aqui dentro, vou saber ainda, vocês podem ver aqui, introdução, avaliamento, tudo. Primeiros passos para sucesso, aqui é muito mais teórico, é onde eu passo todo teoria pra vocês, nesses três primeiros módulos. Aqui, geralmente a gente já começa a fazer uma pesquisa e validação de nicho, que eu mostro pra vocês os nichos que estão em mais crescimento, os nichos que já estão praticamente saturados e faço você, basicamente, ter uma escolha de nicho certa, aquilo que você gosta de fazer, você vai encontrar nesse conjunto de seis aulas aqui, por exemplo, tem muita pessoa que trabalha no nicho de emagrecimento, é um bom nicho, é o nicho que tem constante crescimento, mas o nicho de marketing digital, por exemplo, é também um bom nicho, tá em crescimento, mas já tá muito mais saturado do que o nicho de emagrecimento e também tem outros nichos, aqui nicho de relacionamento, esse aqui é o módulo mais importante do curso, onde nós temos oito aulas, cada aula aqui tem cerca de 37 minutos, a menor aula aqui tem 37 minutos, aqui eu ensino a criar sua estrutura passo a passo, aqui nós configuramos o email marketing, aqui tem um pedaço de negócio e aqui nós concluímos o curso, mas o que que eu pensei? Na conclusão do curso, você vai receber um certificado do curso, sim, você vai receber um certificado, mas só se você ver todas as aulas completamente, e o que que nós temos aqui? Aqui começa os extras, temos tráfego pago, nove aulas, bônus de copy, que eu ensino você a fazer copy e adaptar ela a cada produto. Também temos aqui bônus de como vender no YouTube e também como fazer vídeos sem aparecer para o YouTube, tá bom? Temos aqui três vídeos explicando isso passo a passo, como vender no Instagram, é perfil como afiliado, automatizar mídias sociais, e depois aqui temos como editar vídeos, ensina você como editar vídeos basicamente também, porque cara, se você vai trabalhar com o YouTube, que é a plataforma que mais dá resultado depois do tráfego pago, a plataforma de tráfego orgânico que dá mais resultado é sim o YouTube. E aqui temos como editar os posts para o Instagram e ensino Photoshop, ensino também alguns hacks importantes aqui no Instagram, uma beleza. Aqui temos um bônus que eu adicionei semana passada, aqui é como vender pelo WhatsApp, e aqui temos o método de vendas rápidas, que geralmente eu utilizo. O que eu prometi entregar para vocês, que é criar uma estrutura e vender através de meu marketing, eu concluí desde aqui, cara. Desde aqui eu já tenho entregado tudo o que eu sabia para vocês, com cerca de vinte e poucas aulas, que já tem entregado. Mas eu disse, cara, não vai. Se eu comprasse um curso, eu ia gostar de que me entregasse muito mais do que eu estava esperando. Então foi isso que eu fiz comigo. Eu entreguei muito mais do que você está esperando receber, tá bom? E agora, pessoal, eu estou pensando em adicionar. O melhor, já gravei as aulas, só não adicionei aqui ainda, porque é um bônus sobre como vender no Telegram. Esse aqui, você já deve ter visto muita gente que está vendendo através do Telegram. E agora eu quero mostrar para você como aluno, eu optei por essa área de membros aqui, um pouco mais bonita, digamos assim. E vocês vão ter tudo isso aqui ao lado. Então, a capa oficial do curso é essa capa aqui, tá bom? É onde deixo meu Instagram. Eu mostro para vocês também onde vocês podem ter acesso a suporte. Temos um grupo de suporte no Telegram e um grupo de suporte também no WhatsApp. Quem compra o curso também tem acesso direto ao meu Close Friends. Se você depois de ver isso, decidir não entrar comigo, eu só lamento, porque eu fiz de tudo. Mostrei parte interior do curso que muito, muito produtor picareta não faz, muito produtor que só fala balera. Não, não mostra o curso no interior, sabe por quê? Porque eles sabem que eles não estão entregando um conteúdo de qualidade. Eles não se garantem o que eles estão entregando para você. E pessoal, é o seguinte, eu já acabei de vir mostrar o curso aqui por dentro. A decisão é sua. Eu também sou uma pessoa como você, também vim de baixo. Estou correndo atrás dos meus objetivos. Estou conseguindo, graças a Deus. E esse é o que eu quero mostrar para você, cara. Porque eu sei que uma pessoa, quando ela tem outra, que dá ela força, sabe? Que leva ela com ela, é muito mais fácil ela conseguir, por exemplo, se eu faço dieta e tento fazer você fazer dieta, é mais fácil você fazer. E se eu faço dieta na internet, quero fazer você também, que está aí, fazer vendas, é muito mais fácil você fazer. Eu já percuri um caminho imenso, já fiz vários cursos e estou passando toda a experiência que eu tenho para você. Tá bom? Praticamente de graça. Praticamente de graça. Sim, praticamente de graça. Então, se você quer tomar essa decisão, quer me ver do outro lado, quer aprender comigo, aí embaixo, tudo está aqui embaixo. Vai lá, clica e borra. Borra começar a vender. Borra começar a vender.